Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi... Não, não, DJ Avela, quando cê quiser meu fruta 30 segundos É o funk, é o rap, tem que entender Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É o funk, é o rap, tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem é gichos? Deu gra logging Céia André Caracities Quem é gichos? Vou, 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 vamos Quando o mundo olha, deve a cara Se a abenca a analgé Hoje eu vou passar do pescoço a navalha Olha como esse cara aqui facilmente em navalha Se o funk combina com hip hop Mas a Bota não combina com essa batalha Se o introduc, eu vou te saranɚ Na verdade, agora é censorship É funk, rap, hip hop O foco é que a gente se tira, sabe porquê? Tô aqui fazendo informização, já matei o rei com entretenimento A pauta é uma junta da garpação, porque ele não entende nada Ficada no risada, eu mandei vários ataques, eu mandei várias levadas Sabe porquê? Eu tô aqui agora, essa é a parada Porque a joca é assim, vai recolver nada do que eu falei, vai me satirizar com o piada Caralho, do nada, a sua avaliação é quebrada Eu fazei vários ataques, eu fazei várias levadas Mas eu não escutei o grito nenhum da rapaziada Ou seja, vários ataques, aqui não valeram de nada Tá ligado, moleque, ele falou de mim, olha só de esquisito Esse cara é de realizado com o tiktok, não pela cima, e vou puxar grito Vai a sorte da hora, vai a sorte da hora Muito grito aí, cara, e é muito da hora Mas todo mundo quer se sentir e ir embora Moleque, você todo bem estranho, eu vou sempre dar risada na sua cara Porque olha a sua cara, se parece uma piada, se parece uma padaria sem fachada Se parece um McDonald's e um bug Se parece tudo que é errado Meu paizinho, olha pra sua cara, se dá sempre segurado Palmas, 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 palmas Vamos com a montação, a rapidez na série, a pata da mão cresceu Vamos aqui nos anos, imagens espertos A manjanta Jurados em 3, 2, 1 Espratos 1 a 0, mas a mista pede não vai acontecer Por que? Tudo que é embora Opa! Joga a mão pra cima do Zona Oeste, deixa eu morrer não Deixa eu morrer não Tira o jeitão Ai que puta a mão aí E você tem duas opções, porque você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que você vai morrer, se você coloca as mãos pra voar Vai matar ou não vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É que você vai morrer, se você passa a voar Deu número, deu número, deu número Deu número, deu número 2, 3, 2, 1, vim lá Maluco louco, tô questão de rima, tem rima pouco Tá ligado, se vir aqui na voz, você vai gostar de um pouco Derivado se torna um toto, por isso que você é louco Como você consegue arrancar um grito numa rima que se dá um toto Você se torna, o chulê que você ganhou, que era ruim do interseimento Mas você batalhando aqui, pra mim é só uma perda de tempo Ele consegue fazer alguma coisa, e não sabe o que pode fazer Fica reclamando a vida dos outros, porque eu procuro rima e fazer Isso eu não vejo, isso eu não vejo, você tá ligado que é o endereço Ele falou que vai passar a navalha no pessoal, isso eu não mereço Você vai matar é o seu, porque eu tô falando que vai te matar Pois quem sabe que o sujeito ouve, enquanto nem ele fala, ele tem que aguentar remontar Toma o seu otário, me manda o sério, só pra mandar você pra casa do caralho Chegou na linha pra te falar, tá só parada Ou seja, você me entende, você mesmo agora Porque eu te mato hoje, você vai embora, ele não parou E mais sério, que que é a piada agora? Porque o sujeito entende, só pra o que eu faço Agora eu aboço, e pra que você venho, e pra que você estranho Quando o senhor ligue pra obter esse branco Tchau, tchau Fica quietinho no estúdio mental Agora, isso aí, eu tô te batendo Fica chico, você provando o seu galbo veneno E... E... Palmas, 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 palmas É isso, eu me vou preocupar com o professor, eu queria acelerar a palma da proteção E... Palmas, palmas... E o... É o Sprat E o... Durados em 3, 2, 1 E o... Pai, 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 Pai!